Pessoal, agora no dia 16 de maio, vocês sabiam que é comemorado o dia do gari? E convenhamos, esses profissionais são os verdadeiros heróis das ruas. Eles são responsáveis pela manutenção da limpeza e também da ordem da cidade. E hoje, em homenagem a eles, nós vamos conhecer a história de uma gari que tem chamado a atenção pelo carisma e pelo amor à profissão. O dia da Paula começa cedo. Às quatro e meia da manhã, ela se arruma, veste o fardamento, prepara o filho para ficar com a mãe e antes de ir para o trabalho, a leitura da Bíblia para pedir proteção. Essa tem sido a rotina há três anos, desde que começou a trabalhar como gari em Teresina. Eu comecei trabalhando como gari há três anos atrás. Tinha muita vergonha. Ave Maria, misericórdia. Era uma vergonha que, tipo assim, como eu via outras pessoas bem mais vertidas, uma qualidade de vida melhor, eu me sentia muito embaixo. Aí eu me trancava um pouco para a sociedade. Mas, no decorrer do trabalho, eu fui perdendo a vergonha de falar com as pessoas, de me nosprezar. Porque, na verdade, eu também me nosprezava eu. E aí, com o decorrer do tempo, eu fui me adaptando à sociedade e foi um desafio grande para mim também, na qual eu, hoje, grande superação. Mostrando o dia a dia, acumula 16 mil seguidores nas redes sociais. Um prestígio em meio às dificuldades. Aqui tem lixo, né, pô? Tu é doido. Um dos maiores obstáculos da Paula é vencer o preconceito diário. Quando começou, era difícil lidar com os comentários negativos. Mas, para ela, ter o emprego de carteira assinada, hoje, representa mais uma conquista. Às vezes, passavam as pessoas, né? Eu estava ali varrendo e apanhando o lixo, né? E as pessoas, às vezes, muitas mulheres passavam. Por que você me procura um serviço melhor? Por que você não vai estudar? E já olhava com a cara assim, né? A gente já sentia que era menosprezando, desqualificando a pessoa. Só que eles nunca chegavam para perguntar como era a minha vida, o que eu já tinha feito da vida para estar trabalhando, né? E a primeira oportunidade que eu tive, eu, lógico, que como garia, eu agarrei. Não tinha ainda tido uma oportunidade de trabalhar de carteira assinada. E quando eu tive, eu nem pensei. Sempre sofri com preconceito de família. Aí, com o trabalho, também não teve muita diferença. Então, eu soube lidar com o decorrer do tempo. A casa que mora com o filho e o namorado é alugada. A única renda da família vem do trabalho como gari. Mas, assim como trabalhar de carteira assinada já foi um sonho, a casa própria se torna um outro objetivo. Meu desejo um dia é estar bem estável financeiramente, poder ajudar a minha família, né? Tem casos que eu ainda não tenho, né? Moro de aluguel, mas creio que decorrer do tempo, com tudo que essas coisas que estão acontecendo na minha vida, eu creio que vou conseguir. E aí, principalmente, ajudar a minha mãe, que é a armaria, é tudo pra mim. Hoje, a jovem é inspiração pra quem não tem medo de vencer as adversidades. Focada e resiliente, para ela, é só o começo de uma jornada. A minha mensagem que eu deixo pra vocês é que jamais pode baixar a cabeça, né? Tem que levantar a cabeça, ter fé primeiramente em Deus e pedir força pra Deus, né? Pra superar tudo, basta ter fé, né? E a gente tem que ir pra cima pra não poder desistir. E a gente tem que ir pra cima pra não poder desistir.